Salve, salve, Dougrinha Essa é a nossa, bro, roubei teu flow Trinta anos e eu nem sei por onde andar, por onde andei, por onde eu fui, que lugar que eu cheguei Me vejo repetindo os padrões que eu temia de fugir dos abraços de quem antes eu queria Sem terapia, o mundo é só a pia cheia de lamento e todos os demônios que correm aqui por dentro Não se calam, apertam os calos porque sabem que machucam E eu não sei por que, vocês ainda me escutam Procresso e ordem só se encontram nas bandeiras, as chiadas A bagunça da minha mente é maquiada pelas vitórias Me dizem que eu vivo de glórias, deve ser do bairro porque eu lembro das histórias Pra quem apanha todo dia, o beijo é o oásis Qualquer sonho é sobre fazer as pazes, mesmo que os ases não representam o baralho Eu não tinha o direito de ser assim tão falho Tudo que calho de ser é o que querem ver e o que eu tenho pra dizer Já não importa o que eu venci é irrelevante E o desafio constante hoje em dia já não se vê mais na porta BDH me corrói sempre que eu paro Porque a mente não para e eu sempre me comparo Com quem nem tá no páreo porque nasceu em berço de platina Enquanto a minha base sólida patina Um misto em depressão e estado de mania constante Alternar entre a morte e o sucesso na estante Entre a bala na cabeça e as letras no papel Entre viver no inferno e ir pro céu em paz Eu choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer Que esses versos de paz Pode trocar o disco Vira, vira o disco Tá suave Eu me garanto aqui Vai lá Vinte anos mais três manos e eu mudei o mundo É só ver os moleque todo aí Que eu mudei o rumo E é estranho ver que o tempo foi remédio Tinha gosto de veneno no tédio Que eu ia vivendo sofrendo os mesmos infortunios E Ulisses fui seguindo sem caminho A cada passo me sentindo mais sozinho Mais sozinho Atirei minha flecha todo dia Eu falei pra vocês que era melhor acreditar na minha pontaria Era o valor das palavras E eu falava com amor As notas U eu guardei no boletim Cê não escutou? Vinte anos O que vale não é trabalhar na Vale Nem na Petro O que importava era viver no trilho certo E se eu confiasse em mim Nem sei que eu ia servir de exemplo E se eu não confiasse E ia fingir até quando desse tempo É o paradoxo Seu gênio mais burro do planeta É o mal do século Não sabe o quanto valem as tuas letras Uns com tanto Tão quietos Outros com pouco Berrando Tô que em fone Sem saber se alguém tava me escutando E chorei demais Por querer demais Coisas que só o tempo traz E que eu já deixei pra trás Vinte anos Ninguém sabe o que o futuro reserva Pelas noites que o sonho Entrou no lugar da serva Pelas noites que as lágrimas molharam o travesseiro Sem amigos Sem amores Sem sucesso E sem dinheiro Hoje eu já não perco mais meu sono Imaginando o que eu seria Eu tô vivendo tudo aquilo que eu queria E pra todos os meus medos Meus dilemas Meus planos Eu só posso lembrar de quando eu tinha vinte anos Eu choro por não poder fazer mais Eu choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer mais Choro por não poder fazer Que esses versos de paz